Ah, já entrei, né? Não tem montanha naquela porra, caralho. Montanha. Nossa, velho. Não tem montanha nos perks? Não é... Nossa senhora, velho. Puta que pariu, você tá de sacanagem. Meu Deus. Vai lá no último. O que vocês tão rindo, cara? É o último perk, vai lá ver. Uma montanha, uma secundária. Tá que pariu, mano. Não, vai tomar o TK também. Não deixa eu ver essa porra. Não deixa eu ver essa porra agora, cara. Ai, meu... Eu não quero mais ver esse jogo, eu não quero. Não é perk, mano. É a divisão, ô trouxa. Infantaria, não sei o que. Pá, aí tem montanha, que é a divisão desse nada. Vamos ver os caras abrir no baú pra vocês ganharem. Calma, calma, calma. Não tem que pôr pra frente, correia e agachar? Na hora que você estiver agachando, você pula. E corre pra frente. Ele fez, que trouxa. Ok, vamos jogar? Bora jogar ou vocês vão ficar aqui? Vamos, vamos. Magnésio, 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 Magnésio. Olha o mamãe do cara aqui. Aqui, vem, vem, vem. Vem aqui. Vem aqui. 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 Porra, cadê meu acesmo? Eu tô mais cunido. Ah, eu tô mais cunido. Ready to lose? Ah, esse é um morfético sujo. Ah, você tá de sacanagem. Eu não vou perder de zero, mas nem fudendo. Ah, não. Seu lixo. Ô, prego. Tá morrendo. Tá acabando a munição. Ah, pedido. Tão uns caras sentados aqui pra ver a guerra. Eu tô vendo uma trinta rolar. Ah, vamos sentar. Vai, Magnésio. O cara tá ali, ó. Boa, Magnésio. Tá na sua direita, boa. Aí, tá na sua direita, atrás. Aí. Boa. Boa. Tirei minha foda, hein. Como é que dá? Tá lá na frente, no outro respawn. Vai, mata ele. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Esse moleque é bom, mano. Foi um puta show, velho. Parabéns. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Eu só quero jogar um X1, hein. Só quero jogar um X1. Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro agora. Eu sou a segunda. A mancada. Calma, né? Não. Ninguém vai jogar. Ninguém vai jogar. Não, não, não. Vamos fazer parte. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um outro Sinistre aqui no novo novo. Tinha um Sinistre. É, eu falei. Eu matei ele. Ó, gente. Ó, tutorial dos potes, ó. Veja. Ó. Um, peraí. Caiu. Ah, pera. Ó. Nossa. Aí o vento derruba ele. Que bosta. Que vacilão, mano. Eu já tava feliz que ia matar todo mundo. Vai lá, Davi. Vai, vai. Mano, aqui o que é desse cara? O cara jogou a granada em cima da escada. Tá legal quando você tá subindo a escada, Magnésia? Do dentro do barco? Só tem o Magnésio na parte? Ele... Sim, é porque é ele que importa. Que esse cara... Não, é que eu achava... É que eu achava que você tinha visto, mano. Mas nem pra ganhar uma, hein. Vocês são os animais. É, joga com o Magnésio. Não é ele que importa. Vai lá jogar aqui. O cara tá bravo. O cara leva a sério. O cara tá bravo ainda. É ele que tá jogando faz horas aqui com você, né? Entendi. Ele que tá dando Ninja Defuse com você, né? Você não deu nenhum, filho. Beleza. Brincando, pô. Vai na... Ah, seu animal com o pau mole. Poxa, vai com o Magnésio. Ele se engana. Poxa, alguém me dá cobertura na. 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 Partida gringa aqui. Não, não posso fazer nada, né? Meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Eu fiz a primeira partida que eu não fiz da bolsa de vazio final, né? Porra, aqui é localizar. Não é... É o último mesmo que você nasce, não é? Ah, me desculpe, então. Não sabia. Claro que eu desculpo, best friend. Eu vou aproveitar pra ficar puta agora que minha mãe e meu pai não tá em casa, porque quando ele chegar não dá pra gritar, né? Isso aí, tem que gritar pra ter conteúdo pro YouTube. Agora que eu vou gritar, mano. Ah, mano, olha isso. Não vai ficar ganhando essas partidas. Tomando um fute. Nem começou o round, o cara começa a gritar. Olha lá a boca. Ah, vai se fuder, mano. Ah, você tá dançando, esse filho da puta. Arrombado, tio. Ah, mano, você tem uma prostituta na sua família. Ai, 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 ai. Ah, você é um corno. Nossa, mas você não tem família. Ah, não. Pau sujo. Ih, vamos vir por aqui, hein. Vamos vir pelo nosso escala aqui, pelo meio. Tô avisando, hein. Já avisei, hein. Olha os avisados, hein. Oh, 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 oh. Já vendeu falando aqui, já. Entendi já, Magnésio. Estão no... Tá, tá. Só que, caralho. Cala a boca. Olha, olha, eu falei no meio. Ai, achou. Aqui, guys, oh, 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 oh. Aqui, ó. Vem por aqui, ó. Vem pra alguma manhice que você ganha. Cinco, quatro, três, dois... Eu? Dois, é. Primeira escala da frente vai morrer aí, ó. Você vai morrer primeiro. Eu vou não. Você vai morrer. Ah, vou morrer. Abre o baú logo, caralho. Tá, vamos abrir aqui, ó. É que vamos ficar escondido aqui, ó. Que praia. Yes. Travou. Gente. Gente. Travou. Não. Ah, você tá de sacanagem, mano. Porra. Desarma, gay. Eita, basta. Ah, mas não vai ganhar, desarma, não. Magnésio tá com uma conexão boa. Ah, não, véi. Eu vou cair de novo, mano. Não dá, vai se fuder. Nossa, eu cruzei meus dois jogando do pé. Parece uma buceta. Oi? É o bagulho mais alertório que eu já ouvi hoje. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON